Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Eu vim aqui mostrar pra vocês uma produção que eu fiz, tá? É uma encomenda, isso aqui, a cliente pediu pra mim tá fazendo um joguinho de banheiro vermelho pra ela com a caixa do vaso, tá? A caixa acoplada. Aí, eu vou pesar, aqui tem quatro peças, tá? Ó, uma, dois, três, ó, três, quatro. Eu vou pesar pra vocês aqui, pra vocês verem quanto ficou, né, pesando esse jogo, tá? E vou abrir pra vocês darem uma olhadinha aqui nessas peças. Já estão tudo arrematado, já coloquei pérola, tá pessoal? Eu vou tá fazendo essa entrega hoje. Aí, eu vou gravar aqui pra vocês, já tô gravando aqui rapidinho, pra mim poder, é, entregar a cliente hoje. Pessoal, ó. Uma mão só fica meio complicadinha, né? Ó, parou a balança. Deixa eu pesar. Dois. Três. Quatro. Ó, novecentos e trinta e dois gramas. Quase um quilo, né, pessoal? Quase com um quilo de barbante, é, você consegue fazer um jogo de banheiro. É, pessoal, esse jogo de banheiro aqui é um jogo pequeno, tá? Eu vou abrir pra vocês verem e vou estar conversando um pouquinho com vocês. Esse jogo de banheiro aqui, ele é um jogo pequeno, tá, pessoal? De banheiro, tá? O meu jogo pequeno, eu faço ele do tamanho da tampa do vaso, tá bom? E, aí, eu fiz o modelinho Mari, tá? Ó, esse aqui é o tapete, com pedrinhas, já coloquei pedrinhas. Aí, ela queria a caixa acoplada, né? Aí, eu procurei na internet, né, a videoaula da caixa acoplada, aí eu achei a videoaula no canal da professora Jana passo a passo, tá? Foi lá que eu achei a videoaula da caixinha do vaso, tá bom, pessoal? Ó, a redinha coloquei pérola, né, coloquei pérola na frente, ó. Aí, esse joguinho aqui, pessoal, eu fiz pra menina cem reais, tá? Essa aqui é a... Deixa eu abrir pra vocês verem. Lá na videoaula, a professora, ela faz a capa de uma cor só. Só que, antes de eu pegar essa videoaula da professora Jana, eu tava procurando lá no YouTube e vi que a menina fez uma videoaula... Fez uma videoaula, não, desculpa. Ela fez uma capa, né, da descarga, só que ela fez assim, ela começou com o vermelho, né, fazendo uma florzinha. Ela começou com o vermelho, né, aí depois ela passou o verdinho e depois ela começou com a cor, né, base que ela ia fazer, a capa. Aí, eu fiz isso, aí eu fui e peguei a videoaula do canal da professora Jana, né, e... Aí, eu fiz essas modificações que a menina fez lá e ficou muito bonitinha, que deu um destaque, né? Porque na aula da professora Jana, a capa foi feita de uma cor só, tá bom, pessoal? Aí, só explicando isso aqui pra vocês. Aí, eu comecei, né, com o vermelho pra poder fazer a florzinha. Aí, eu passei o verdinho e iniciei com a cor crua, né? E aí, eu fui e me... Eu fiz, ó, fiz, ó... Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco de cor crua, uma, duas, três, quatro, cinco da cor vermelha, tá? Aí, entrei com o ponto fechado, né, e fiz o biquinho do modelinho Mari, tá? Aí, essa aqui é a capa do vaso, né, da descarga. E ela pediu também o pé do vaso. Aí, eu vou abrir aqui pra vocês estarem vendo. Aí, eu fiz o pé do vaso. Ela queria um jogo menor, ela não queria jogo grande. Ó. Capa do vaso. Capa não. É... O pé do vaso, tá bom? É... Deu... Vocês viram, né, que deu 932 gramas. Bem econômico, né, pessoal? Esse joguinho eu cobrei 100 reais, tá? É... Sem essa capa, essa caixa do vaso, eu faço esse joguinho aqui a 70 reais, tá bom? Mas aí, ela pediu essa capa do vaso, da caixa coplada, né? Aí, eu fui e fiz ele a 100 reais, tá? Eu fiz 100 reais esse joguinho de banheiro, tá bom? É... Que tá bem corrido, tá, pessoal? Tô com bastante encomenda, graças a Deus. Entrou bastante mesmo no final agora do ano. É... Mas aí, vamos correr, né? Vamos correr, vamos trabalhar pra gente poder conseguir entregar, né? As encomendas, é... Tentar fazer a pronta entrega. Eu, no momento, não tô conseguindo fazer a pronta entrega, tá? Porque tá bem puxado mesmo. Mas, assim que eu finalizar essas encomendas, eu volto com as pronta entrega. E vamos trabalhar, não é verdade? E antes não, por ter chegado até aqui. Espero que gostem. Deixem seu joinha. Se inscrevam no canal, quem não for inscrito. Muito obrigado por ter chegado até aqui, tá, pessoal? Um grande beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.